Rapaziada, é o seguinte, pra vocês que entraram aí no Battle Royale, mano, pelo menos aqui no mapa Isolated e visualizaram algumas naves muito, muito sinistras, mano, umas naves misteriosas Bom, vamos falar disso aqui nesse vídeo, eu vou dar a minha opinião do que eu acho que seriam essas naves, que seriam essas naves Então vamos conferir aqui, eu vou mostrar pra vocês essas naves e vou falar algumas coisas aqui, a minha teoria, o que eu acho que vai ser essas naves Mas, mano, tem muita coisa boa chegando, aguardem muita novidade aí pra próxima temporada, vamos tá conferindo esse vídeo aqui que tá muito bom Então, rapaziada, é o seguinte, tamo aqui, mano, em Crash, se liga só, vai tá aqui, ó, em Crash, tá? Pelo menos é onde eu achei aqui essas naves misteriosas Vamos dar uma sobrevoada aqui, ó, olha isso, mano, que coisa bizarra, rapaziada Bom, eu trouxe um vazamento aí, falando algumas coisas sobre, e no último, no final do vídeo, eu trouxe aqui, ó, um vídeo lá, um vazamento Que realmente tinham, estavam presentes essas naves aqui lá no chinês, mano, olha que coisa de louco, rapaziada, mano Bom, aqui, ó, então vamos lá, vamos começar a minha teoria do que eu acho que seriam essas naves Bom, primeiro, antes de eu falar minha teoria, vamos aqui, mano, vamos dar uma conferida aqui, ó, vamos ver o que a gente pode fazer Na verdade, eu vou mostrar pra vocês uma coisa bem interessante que pode ser feita aqui com essas naves Primeiro é o seguinte, ó, se você chegar aqui, ó, você consegue, ó, você consegue pousar em cima dela, tá? Vou ver se eu consigo colocar o L aqui, ó, vamos ver se ele fica parado Você consegue pousar e você consegue andar sobre ela Se você pular aqui, ó, você consegue andar sobre ela Coisa de louco, mano E, ó, outra coisa é o seguinte Se você vier aqui, ó, eu vou descer no helicóptero Eu vou pegar uma arma e já volto com vocês Então, ó, aqui, rapaziada, é o seguinte Eu peguei uma arma ali, mano, se você fizer isso daqui, ó, você consegue destruir Você consegue destruir Mano, e quando você destrói, olha que coisa bizarra Ele dropa uma caixa, mano, é um drop secreto Olha isso, mano, você destrói Ó, pega a dica aí, ó, se você que tá jogando, ó Você destrói e vai dropar aqui, ó Um drop da Atlas Corporation Aí você vem aqui, ó Ele vai spawnar várias coisas pra você Alguns itens aqui E uma coisa que eu achei muito interessante Vou até pegar esse FHJ aqui Uma coisa que eu achei muito interessante, mano Além dos drops Eles vão spawnar aqui, ó Essas paradinhas que são tipo umas pranchetas Que tem uns easter eggs aqui, mano Olha só pra vocês verem Vem aqui pra mochila, ó Você clica aqui, ó Você consegue usar Você consegue ler Olha que coisa absurda Se você quiser ler o que tá escrito Dá uma pausa aí Eu não vou ficar lendo pro vídeo Não ficar muito extenso, tá? E aqui, ó Tem outro easter egg aqui, ó Se liga só Aperta em ler São vários easter eggs aqui Mano, e tudo indica Tudo indica que vai vir Coisa muito grande Pra próxima temporada Ó, você pega aqui, ó Você pega aqui, ó FHJ, tá vendo? Você consegue explodir Eu vou chegar mais perto aqui Vamos ver o que mais que vai spawnar Pra gente nesse drop aqui, tá? Vamos pegar aqui o FHJ Ó, se liga só Foi um É, você tem que dar pelo menos uns dois tiros, né? Ó, explodiu Olha lá, já dropou Já dropou aqui Mano, é uma caixa secreta, rapaziada É um drop secreto Bom, vamos tá pegando aqui Vamos ver se aparece alguns itens legais aqui Vamos ver o que que tá aparecendo É, beleza Mochilinha de novo Aqui, ó Mais Mais prancheta, tá? É, tá vendo? Ó, easter egg Mais easter egg Aqui, ó Vamos ler Deixa eu ver aqui Vamos ler Esse daqui já foi Deixa eu ver se aparece alguma coisa diferente Bom, olha isso daqui, mano Aparece aqui, ó Um terminal De Atlas Bem grande, mano Bem grande Esse terminal aqui E é o seguinte Agora vamos a minha teoria O que eu acho que pode ser essas naves aqui, ó Eu acho, rapaziada Que com certeza, mano Com certeza vai ser o novo mapa do Battle Royale Se não Se não Um mapa Um mapa mais Mais curto aí Quem sabe de Atlas, mano Quem sabe um mapa futurístico de Atlas Corporation Porque teve essa collab aí Teve aquele A collab do Ghost in the Shell Veio aquele New Vision City Aquela cidade Nova Visão E quem sabe Eles não fazem Não trazem aí Um mapa novo de Battle Royale E lembrando que Na última No último aniversário do Code Mobile Veio aquele mapa, mano Veio aquele Aquele modo história Muito top Tá? Pra quem Quem jogou aquele modo história Sabe o que eu tô falando Que Sobre o novo mapa Que a gente tem hoje Que é o Blackout Veio lá a destruição Do Do Isolated E veio E surgiu aí O mapa Blackout Quem sabe Dessa vez Eles não fazem Alguma coisa do tipo Anunciando um novo mapa Quem sabe Um mapa mais Futurístico Então essa é a minha Essa é a minha teoria Eu acho que pode sim Acontecer isso Deixa eu ver se eu consigo Sair aqui Olha só, mano Que coisa Opa, peraí Senão eu perco aqui Olha, mano Que coisa Bizarra Você consegue Ficar aqui Por cima Do Você consegue Ficar por cima Do Da nave, mano Que coisa Absurda Que bizarro, mano Que coisa bizarra Bom, deixa nos comentários A sua opinião O que que você acha O que que você acha Qual vai ser a função Dessas naves aqui Dentro Do Battle Royale Como eu falei pra vocês Tem um símbolo aqui De Atlas É Notavelmente aqui Uma nave De Atlas Corporation Aí se você Atirar aqui em cima Ó Explodiu, tá vendo? Já era Foi de F Então Essa é a minha Essa é a minha teoria Eu acho que vai vir sim O novo mapa aí Pro Isolated, tá? Tudo indica, mano Todos os indícios Indicam Para um novo mapa, tá? Deixa nos comentários A sua opinião O que que você acha Que seria Esse Esse easter egg Todo aí Dentro do Isolated, beleza? Bom, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Se não for esquecer E até o próximo vídeo Valeu, fui